Surto é quando a gente tem um aumento de casos num local restrito, por exemplo, uma escola, uma creche, um hospital. Então, vamos supor, a gente tem um caso de catapora, da varicela, e de repente esse caso começa a aumentar muito o número de casos. Num lugar pequeno, restrito, é chamado surto. Em epidemia a gente tem que pensar assim, existe o órgão do governo, o setor de epidemiologia, que ele fica, através de notificação compulsória, vendo as doenças, a característica das doenças. Por exemplo, em tempos de dengue, todo hospital, todo posto, tem que notificar o governo o número de casos. Se há um aumento desse número de casos, além do esperado, que é chamado de endemia, se aumentar, passa por uma epidemia, porque não foi além do que se esperava. E pandemia é o quê? É quando esse aumento do número de casos ocorre em várias partes do mundo, em todos os continentes, é o que nós estamos vivendo com coronavírus. Todas as partes do mundo têm casos de coronavírus. Música Música Música